A semente de mudança germinou mais um pouco com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela nossa Assembleia Legislativa. Mas por que isso é tão importante? O que você tem a ver com isso? Essa lei começa a desenhar, para o futuro, a melhoria da situação financeira do nosso Estado. É apenas um início, uma sementinha, como eu digo sempre. Mas é uma atitude decisiva para melhorar a situação do Estado. Já está lá na Assembleia Legislativa também a nossa proposta de Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Essa, sim, vai ser uma grande mudança estrutural. Cria para a frente um cenário completamente novo de sustentabilidade financeira para o Rio Grande do Sul. Gente, é hora de fazer o que precisa ser feito. E nós não vamos sair dessa situação sem mudanças fortes. É um passo fundamental para poder investir mais em segurança, em saúde, em educação. Nós precisamos virar esse jogo. E a Assembleia deu um passo muito importante. Esse é o caminho. Todos pelo Rio Grande. Vim porco em relação aos livros. Vim porco em senhora. Viaremos aprendemos a história do Rio Grande. O que está comme um dia?